A presidenta Dilma Rousseff viajou nesta tarde para a Turquia. Ela representa o Brasil na décima cúpula do G20, que reúne as nações mais ricas do mundo. Dilma também participa do Encontro dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A décima reunião de cúpula do G20 ocorre neste ano em Antalya, cidade da Turquia que fica às margens do Mediterrâneo. Nos jornais do país, o Encontro é manchete e nas ruas da cidade, o policiamento está reforçado para receber os líderes mundiais neste fim de semana. O G20 é formado pelos 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Representa 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta. Com a crise de 2008 e 2009, o grupo passou a coordenar ações para enfrentar a retração da economia mundial e o aumento do desemprego. Passado o pior momento, o G20 continua a propor políticas para regular o sistema financeiro e acelerar o crescimento econômico. O Brasil é a sétima economia do mundo e participa das reuniões do G20 desde 2008. A retomada da economia mundial com um crescimento econômico forte e inclusivo é um dos principais temas da décima reunião de cúpula do G20 aqui em Antalya, na Turquia. É por isso que os líderes mundiais, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, vão reforçar um conjunto de compromissos firmados na última reunião do G20 que ocorreu no ano passado em Brisbane, na Austrália. São ao todo mil pontos que, se forem colocados em prática, vão acrescentar à economia mundial 2 trilhões de dólares até 2018. Segundo a presidência turca do G20, mais de 30% dos pontos acordados foram colocados em prática neste ano pelos países como investir em infraestrutura. O Brasil, por exemplo, lançou a segunda etapa do programa de investimento em logística, que prevê mais de 194 bilhões de reais para o setor até 2018. A cúpula da Turquia ainda vai discutir outros temas. O combate à sonegação de empresas multinacionais que desviam lucros para pagar menos impostos. A reforma do Fundo Monetário Internacional, o terrorismo e a crise migratória, além da segurança alimentar e o desperdício dos alimentos. O governo brasileiro ainda vai defender que o G20 firme um compromisso para evitar os chamados subsídios agrícolas, que são incentivos econômicos que aumentam a produção, mas distorcem o mercado ao prejudicar a competição entre os países. Nós achamos que o G20 deveria se preocupar com isso, porque se em resposta à queda dos preços esses subsídios forem aumentados, essa queda vai ser ainda maior e isso vai ter um efeito muito ruim para os países mais pobres e para o desenvolvimento rural desses países. A presidenta Dilma Rousseff chega neste sábado aqui na Turquia e antes de participar da décima reunião de cúpula do G20, tem um encontro com o BRICS, bloco formado para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O andamento do banco do BRICS deve ser um dos assuntos discutidos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff prossegue no domingo e na segunda-feira, quando participa das principais discussões do G20 com os outros líderes mundiais.